Conte, Tutu! Traição aconteceu mesmo. Com quem? Com quem? Graciane traiu Belo com personal. Com personal? Com personal trainer. Eu devia ter falado, eu tinha certeza, tava na ponta da minha língua. Porque ela deve passar muito tempo com o personal Belo. É, mais com ele do que com o Belo, né? O tamanho do corpo dela. Foi no com personal que rolou, ó. Temos a imagem desse personal? Vou mandar, inclusive, a imagem dele agora, lá no grupo do WhatsApp. E ele é Belo? Será que ele é Belo? Como ele chama? Acho que é Gilson o nome dele. Gilson, ó. Pode sugerir pra ela mudar a tatuagem, Gilson é Belo. Olha, pronto! Vamos. Assim não precisa sofrer pra pagar. O que eu sei é que rolou uma traição. Rolou uma traição, sim. Por isso que eu falei da situação da Viviane? Porque o Belo traiu a Viviane, né? Sim, sim. E todo mundo sabe dessa história, enfim. Inclusive, muita gente especula que ele traiu a Viviane com a Graciane. Por mais que tanto ele quanto a Graciane já negaram essa história. Falaram que não foi a traição com a Graciane. Mas, enfim, sobre os dois em si, né? Graciane se apaixonou pelo personal. Olha! Que tava rolando ali uma situação de paixão mesmo dela pelo personal. e que, por conta disso, ela chegou até a trocar de academia pra ver se resolviu a situação. Nossa! Nossa, é sério? Será que eles estão juntos então? Diz que não. Diz que, né? Diz que. Diz que não estão mais juntos. Que só foi ali uma... Mas agora que você parou que precisava estar juntos. Não podia estar juntos quando ela... Assim, né? E pior, a casa dos dois mora um monte de gente. Do Belo e da Graciane. Como assim? Não é uma casa só dos dois. Eles moram a família junto. Tem uma galera que mora lá com eles. Não é uma... É, tem uma turminha junto. Essa família é muito linda. Isso! Entendeu? Tem uma turminha que mora meio ali. Aqui, ó! Olha o personal. Esse é o personal. Esse é o personal. Esse é o personal que tá sendo apontado. É forte, né? Gilson 63, olha lá. Como o rapaz que ficou com Graciane. Pois é. Olha o peso ali. Olha o peso. Por isso que o Belo cancelou a festa. Ah, é. Porque aí... Ia virar zoeira, né? Não é. Ia ser zoeira. E é aí que foi isso que aconteceu. Essa foi a situação. Mas assim, aqui a gente tá falando rapidinho. Amanhã a gente vai esmiuçar mais essa história. Com certeza, hoje à noite vão ter muitos detalhes. Até porque, pra ser bem honesto, nem a Graciane... A Graciane mesmo se manifestar, ela não se manifestou. Não falou nada. Ela enviou uma nota, assim, pro jornalista Léo Dias, confirmando a traição. Mas ela fala sobre... Confirmou a traição. Confirmou a traição. Olha aqui, peituda, gostei. Tem que assumir mesmo. A gente faz, tem que assumir. Claro. Porque é difícil a pessoa assinar o BO, né? É difícil de fato. É difícil de fato, né? Eu tô vendendo os stories com outro personal. Será que vai apaixonar de novo? Trocou. Ela trocou o personal. Ai, cheio. Mas, enfim, por enquanto, essas são as informações que nós temos até agora. Que ela não pare de fazer academia por causa disso, né? Cuidado. Que ela não pare de fazer academia por causa disso, né? E amanhã a gente vai falar de questões financeiras, que também tá no meio dessa história. Tem grana envolvida. Uma novelinha, então, né? É o nosso novo BBB. É isso, nova novelinha. Temos uma novela pra acompanhar. Novo guiado. Daqui a pouco a Luana fala alguma coisa. Sempre. Gente, que história. Essa foi a bomba do dia, hein? Não, com toda certeza. Meu Deus. Com toda certeza. Aí, pra aliviar, a gente come o quê?